O que aconteceu no Brasil negacionista da última quadra pode ser comparado com o ataque de uma nuvem de gafanhotos famintos. Toda evolução cultural, científica, tecnológica ocorrida no último século foi varrida pelo fundamentalismo ideológico avesso ao politicamente correto. Usa como escudo narrativas atávicas e totalmente superadas com grave teor de machismo, racismo e ódio. Uma das espécies atacada por esses insetos de carne e osso foi o Estatuto do Desarmamento, o mais moderno do mundo, construído sob a égide de um apelo do mundo inteiro contra a proliferação da violência através do uso predatório da arma de fogo. Os países armados até os dentes à frente dos Estados Unidos são também os mais violentos do mundo. O Estatuto do Desarmamento colocava o Brasil no hall das nações civilizadas quando foi atacado pela famigerada bancada da bala. Na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal revogou os decretos da farra das armas e meteu chumbo na asa da milícia do Pau de Fogo. Bem feito. Falei e está falado.